Olá, seja muito bem-vindo! Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn Zorek e hoje vamos a mais um Papo de Paz. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convidamos a se inscrever. Nós lançamos vídeos todas as segundas, quartas e sextas. Ative o sininho, assim você não perde nenhuma notificação dos nossos vídeos. E no vídeo de hoje eu irei trazer 5 dicas para ajudar você na educação do seu filho. São dicas que nós já aplicamos em nossa casa. O fato é que educar sempre foi difícil e nós nos deparamos com situações inimagináveis. Com certeza você já se deparou com uma situação do que você pensava, que falava meu filho certamente não irá fazer isso. E quando você menos espera, está lá seu filho fazendo exatamente o que você tinha como verdade absoluta que ele nunca iria fazer. Mas então, como podemos melhorar na educação dos nossos filhos? No bate-papo de hoje eu vou trazer essas dicas que com certeza irão lhe auxiliar na educação dos seus filhos. Educar também é aprender, pois quando estamos educando nós criamos o hábito de pesquisar, de ler, de se informar, de conversar com outras pessoas para que nós possamos ser pessoas melhores, pais melhores e que nossos filhos possam evoluir. Na nossa conversa de hoje, as dicas que eu vou dar são dicas que nós aplicamos em nossa casa com o Isaac. E esperamos que assim como temos tido resultado, você também possa ter na sua casa. A primeira dica é coloque limites. Limites são muito importantes na criação dos nossos filhos. Permita-se dizer não. Se nós começamos a acatar todas as vontades dos nossos filhos, não dizendo não, não colocando limites, eles crescem achando que a vida é assim. E eles vão acreditar que a sociedade vai tratar eles da mesma forma. Então eles choram e a gente acata essa vontade, eles vão achar que o mundo será assim. Que ao chorar, todas as vontades deles serão sufridas. Se nós colocamos limites, nós estamos estabelecendo para eles regras que a sociedade também estabelece para nós. Quando nós dizemos não aos nossos filhos, nós estamos ensinando eles sobre reconhecer autoridades. E isso vai ajudar na vida deles em sociedade. Ensinar limites é uma forma de demonstrar amor. Fale não para o seu filho, demonstre amor a ele. A segunda dica é conheça os hábitos das famílias com as quais o seu filho costuma se relacionar. Me diga com quem tu andas e te direi quem és. É um versículo bíblico que se tornou já gregão em muitas famílias. Não é porque eu ando com determinada pessoa ou que tem um tipo de postura que eu reproduzirei na minha vida exatamente o que ela faz. Mas lembre-se, nós estamos falando sobre crianças. Uma criança, ela repete aquilo que ela vê. Então é muito importante que nós conheçamos com quem nossos filhos se relacionam. Para que nós possamos estar sempre atentos. A ver se aquilo que estamos ensinando em casa, eles também vêm em outras famílias. Para que eles possam entender e compreender de uma forma melhor aquilo que nós falamos em casa. A terceira dica é parceria entre família e escola. Nós pais devemos formar uma parceria com a escola. Não podemos depender somente dela para que nossos filhos cresçam em aprendizagem. Nós temos que estar sempre próximos a eles. Uma coisa que nós temos feito aqui em casa que dá muito certo é ter o máximo de contato possível com as professoras. Ano passado, quando o Isaac iniciou no pré-4, eu me lembro que ele chegou sabendo muitas coisas. Por exemplo, palavras em inglês, ele já sabia o nome de animais, cores. E ele tinha dificuldade na escrita. A professora, na primeira reunião, ela falou Papai e mamãe, a gente sempre vai estar falando as dificuldades. Quando ela me deu esse espaço, eu aproveitei o máximo que eu tive de oportunidades. E ela me falou sobre a dificuldade que o Isaac estava apresentando na escrita. Ele não tinha firmeza no traço. Ele começou escrevendo o Isaaczinho muito fraco. No final do ano, por ela ter me alertado e eu me disponibilizado a ensinar ele em casa também. Sempre refazendo, sempre ajudando ele. Ele conseguiu terminar o ano escrevendo com traços muito firmes. Tanto que auxiliou muito na escrita dele que ele está tendo nesse ano no pré-5. Então, a dica é de você procurar o máximo que essa professora puder te ajudar. Então, você pega, conversa com ela, pergunta o que você pode ajudar. Eu sei, o nosso tempo é corrido, o meu também é. Mas se nós, pais, não investimos na educação dos nossos filhos, não podemos esperar que somente a escola o faça. Lembre-se, bons modos. A boa educação, aquela velha educação. Lembra quando a gente era criança que falava, educação vem de casa? Então, o por favor, o obrigado, o com licença. Essas coisas somos nós, pais, que sempre temos que reforçar na educação dos nossos filhos. A quarta dica é ensine seu filho a ser grato. As crianças nascem acreditando que o mundo gira ao redor do umbigo delas. Afinal, elas nascem e nós estamos ali, sempre prontos a sofrer a sua necessidade. Elas choram por causa de uma má, por causa de uma fralda e nós estamos ali. Sempre apostas, sempre ajudando eles no que eles precisam. Com isso, eles vão crescendo e as necessidades vão sendo sufridas de outras formas. Nós vamos ensinando coisas e eles vão se tornando capazes de fazer as suas próprias atividades. No entanto, é muito importante que eles sejam gratos. Aprendam a agradecer por cada coisa que acontece na sua vida. A gratidão, certamente, é um princípio que vai trazer bons frutos para a sua vida e para a vida dos seus filhos. A quinta dica é ensine seu filho a reconhecer seus erros. Sabe quando ele faz alguma coisa errada e ele não reconhece? O quão difícil é lidar com isso porque quando você o corrige e ele não consegue entender a consequência? Se seu filho consegue compreender que aquilo que ele fez bateu no irmãozinho e não era certo, e que isso tem uma consequência, ele vai conseguir administrar a frustração da consequência. Nós temos que entender que os nossos erros também produzem coisas boas. Quando eu erro, eu aprendo com o meu erro e eu melhoro. Quantas vezes a gente corrige de uma forma que não é tão adequada? E daí você explica para o seu filho, pede desculpa. Isso é tão bom porque ele aprende que errar, infelizmente, é humano. Mas nós podemos melhorar na educação dos nossos filhos. Lembra que eu disse que as crianças aprendem por imitação? Então, aproveite a oportunidade e quando errar, reconheça seu erro, pois assim seu filho também saberá reconhecer o erro dele. Para você que ficou até o final, eu tenho uma dica bônus. O respeito. O respeito, ele é um pilar na educação. Quando ensinamos respeito para os nossos filhos, a vida se torna mais leve, pois eu consigo respeitá-lo e receber esse respeito. E além disso, ele aprende a respeitar as outras pessoas. Com isso, ele cria empatia pelo próximo, pelo universo. E assim, ele consegue viver de uma forma melhor com as pessoas. Inclusive, nós temos um vídeo inteiro somente sobre respeito, onde você pode conferir todas as nossas dicas para que você possa aplicar com o seu filho. E o link vai estar aqui abaixo na descrição. Bom, esse foi mais um Papo de Paz. Eu espero que você tenha gostado, que essas dicas tenham sido válidas para você, assim como tem sido na nossa casa. Que você consiga aplicá-la com os seus filhos. Que você possa deixar aqui nos comentários como que tem sido, se deu certo com essa família. Se você tem dúvidas, sugestões de temas que podemos fazer. Até mesmo se você gostou de uma dessas dicas e gostaria de um material completo somente sobre elas, aqui abaixo você pode deixar todas essas observações. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com outros pais. Lembre-se, conhecimento é enriquecedor e é uma coisa que ninguém pode tirar de nós. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!